Davi, como parte da programação dos 20 anos, a comemoração das festividades, o que o SEBRAE fez na questão da produção? Bem, Paulinho, fazendo uma introdução, durante esses 20 anos o SEBRAE desenvolveu atividades de forma estratégica, priorizando, por exemplo, as atividades de ouvindo capinocultura, mandiocultura, no caso da mandiocultura, beneficiamento da farinha, ou seja, a gente fez um trabalho revitalizando as unidades de produção da farinha, fazendo com que o pequeno produtor pudesse agregar valor ao seu produto, um produto este que é, muitas vezes, de base alimentar para o pequeno agricultor e também para a agricultura familiar. Fizemos um trabalho também interessante nesses 20 anos na piscicultura e para a comemoração dos 20 anos, a gente desenvolveu um trabalho voltado para a produção de cachaça e produção do mel. A gente fez um encadeamento entre essas duas produções, fazendo com que o proprietário do engenho pudesse, no período de entre safra, produzir um produto diferenciado, que é a aguardente à base de mel, e fazendo com que o produtor de mel tivesse uma outra opção, uma solução tecnológica para a sua produção de mel. Tendo em vista que essas duas atividades são de suma importância para a nossa região e o SEBRAE tem na sua missão o desenvolvimento dos pequenos negócios também no âmbito rural, a gente fez com que esses produtores de mel e produtores de cachaça tivessem uma oportunidade, uma solução tecnológica para aumentar a sua renda, fazer com que esses pequenos produtores se tornem sustentáveis. Então, Paulinho, como você frisou, o SEBRAE está fazendo 20 anos e a gente está fazendo essas atividades exatamente para valorizar a pequena produção, a agricultura familiar, valorizando o público do SEBRAE. A avaliação, então, é positiva? Com certeza, Paulinho. Essa semana foi de grande valia, exatamente por conta do resgate histórico das nossas atividades aqui na Baixada Maranhense. Como eu falei, é um trabalho muito intenso. A gente engloba 25 municípios na Baixada Maranhense, também no litoral ocidental. A gente tem uma equipe técnica formada por gestores de projetos. Temos um assistente administrativo, quem está à frente é a nossa gerente Rosa Amélia. E, como gestor de projetos, eu vejo que o SEBRAE é de suma importância para o desenvolvimento sustentável da Baixada Maranhense e também do litoral ocidental. Quem tiver interesse em empreender, em investir aqui na Baixada Maranhense, no âmbito rural, pode nos procurar, porque a gente tem uma equipe qualificada para propor soluções tecnológicas voltadas também para a gestão empresarial, gestão da propriedade rural, e fazer com que essa pessoa que quer investir, que já está investindo, está empreendendo aqui na Baixada Maranhense, tenha condições de se tornar sustentável e aumentar a sua produção e, enfim, desenvolver a nossa Baixada Maranhense e o litoral ocidental maranhense.